O boliche com carros é a prova que tudo fica melhor com carros. Em vez de uma bola rolando pela pista para atingir alguns pinos, você será a bola correndo para derrubar os pinos colocados ao longo da pista. É o modo perfeito de se praticar drift e deslizar de lado. Agora, boliches com carros é algo que eu estou muito bom para duas vezes. Um, eu fiz muitas coisas de carro em meu vida. Um, dois, eu fiz as uma classe de boliches. A whole ideia é, como se você vê um profissional, é tudo sobre a spin. Você tem que entrar e você tem que fazer a car como possível. Think about it da sua forma, mas também, o mais que 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 mais. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.